O QEV3 é algo completamente novo para a marca, é um lançamento, é um novo modelo. Os especialistas dizem que é um digno assessor de um modelo icónico que era o E-Solo e de facto é uma responsabilidade grande para o EV3 vir render o E-Solo. Contudo, é um modelo com identidade própria e que vem ocupar um espaço importante num segmento altamente competitivo como é o segmento dos SUVs, é um compacto elétrico e de facto é um grande momento para a marca, é um carro com atributos para ser de facto uma referência no segmento. É mais um momento para a Cardam e este ano está a ser fértil em lançamentos, em grandes apostas. A Cardam orgulha-se de ter no seu portfólio de marcas, marcas com relevo, com peso no mercado nacional, marcas de volume como a Kia, é uma delas e de facto o EV3 é um grande lançamento para este ano e pela reatividade que o carro está a ter, a procura que está a ter, não só se antevê como já se confirma, digamos, um grande lançamento, uma grande aposta. A Kia é uma marca com grandes preocupações ambientais, com um grande foco na sustentabilidade e o EV3 é um carro que apresenta atributos muito relevantes na área da sustentabilidade, uma vez que o seu fabrico está assento em grande medida em materiais reaproveitados. E este reaproveitamento, esta preocupação pela pegada ecológica é algo que temos muito orgulho, mas é um caminho que temos que percorrer em conjunto e os carros hoje em dia, digamos, são um complemento neste... e a preocupação com que são fabricados, os materiais que são utilizados, reflete uma preocupação global no caminho de um mundo mais sustentável.